Coeficientes de uma equação de segundo grau. Numa equação de segundo grau temos três coeficientes, o A, o B e o C. Como que eu vou saber quem é quem? O coeficiente A, ele sempre vai acompanhar a letrinha que está elevada ao quadrado, o coeficiente B, aquela letrinha que está elevada a 1, que não aparece nada, e o coeficiente C, aquele número que está sozinho. Então vamos lá. Quem está acompanhando o X ao quadrado aqui? Veja, é o 3, então o 3 é o coeficiente A. Quem está acompanhando a letrinha que está elevada a 1, que não aparece nada, é o menos 4. Então o coeficiente B é o menos 4. E quem que é o número que está sozinho? Veja, é o mais 7, ou seja, o coeficiente C é o 7. Maravilha?